Amor e força de vontade podem ser combustíveis pra vida. Alguém duvida disso? Duvida não. Então dá uma olhada nessa matéria que preparamos pra você sobre o Felipe. É um cara assim, ele conseguiu perder peso e mudou de vida. E hoje pode ser visto como exemplo de superação. Fiquei sabendo até que ele tentou, vem cá, vem cá. Fiquei sabendo que ele tentou tirar a Vivi. A Vivi, a nossa repórter, da vida sedentária dela. Não sei se ele conseguiu, não sei. Mas vamos pra reportagem, vamos lá, pode rodar. Hoje eu vou trabalhar de tênis por um motivo muito simples. Para receber algumas dicas do Felipe, um cara que perdeu 40 quilos adotando hábitos saudáveis. Mais uma história de superação que merece destaque. É com esta turma que pratica a corrida que o Felipe, conhecido aqui como Foca, se reúne para realizar atividade física. Mas a principal motivação dele veio do amor pela esposa. Felipe, então você tem hoje uma missão, digamos, quase que impossível, de fazer com que eu saia da vida sedentária. Você acha que é possível isso? Ah, com certeza, é bem possível. Você saiu, qualquer um sai? Ah, eu sou o exemplo de se eu conseguir, com certeza todo mundo com muito esforço consegue. O que que te fez sair de uma vida sedentária e falar, não, agora eu quero mudar de vida? Olha, a primeira é a decisão. Você tem que tomar a decisão, ter um foco, ter exatamente uma ideia, eu quero isso, colocar isso na sua cabeça e seguir em frente. O primeiro de tudo é isso. Procurar um exercício, procurar melhorar a sua alimentação, tirar coisas gordurosas, tirar refrigerante. Esse tipo de coisa que a gente sabe que faz muito mal. Todo mundo já sabe já do dia a dia, mas na verdade a gente acaba não se cuidando, não se atentando a isso. O primeiro passo é isso, praticamente é ter o foco e sentar em cima disso, eu vou fazer, eu vou conseguir, que dá tudo certo. Felipe deixou claro que o mais difícil é tomar a decisão de mudar de vida. Essa data exata foi dia 31 de dezembro de 2016, na virada de ano, que foi o meu noivado na praia, com a minha esposa, né? Hoje nós já somos marido e mulher, nós casamos em fevereiro. A partir dali eu decidi, falei, ó, vai virar o ano, a gente vai voltar pra Birigui, eu vou emagrecer, vou mudar a minha vida, vou dar novos rumos pra minha vida. Os amigos e familiares reconhecem nele uma pessoa de determinação. Sim, eu conheço o Foca há um tempo e eu acompanhei a perca de peso dele, acompanhei todo o esforço dele nessa nova etapa da vida dele. Ele sempre foi um menino focado, acompanhava, seguia a dieta, fazia academia. Então, assim, o que ele tá colhendo hoje é fruto do que ele plantou, da determinação, do foco que ele sempre teve. Ele, desde pequeno, ele era mais obeso. E ele pegou uma certa idade, ele resolveu, ele colocou na cabeça dele que ele ia emagrecer, e ele sozinho, só com a determinação, alimentação e academia, não precisou de medicamento, não precisou de cirurgia, só com a força de vontade, ele conseguiu perder o que ele perdeu e ainda tá correndo atrás do prejuízo e vai conseguir. Ele era o sobrepeso, começou com a atividade física, com a alimentação, com a academia, com a corrida, e hoje em dia ele superou, conseguiu o objetivo dele. O certo, né, Felipe, a dica pra quem vai começar a correr é começar caminhando, né? Isso, a dica é começar caminhando e aos poucos ir dando um trotinho, ir se aperfeiçoando, vai puxando um pouquinho mais até chegar no nível da corrida e conseguir correr bastante. Só que a galera aqui tá torcendo pra eu correr. Quem quer que eu corra aqui? Então não vai ter jeito, a gente vai ter que correr. Vamos lá? Já? Já! Desta vez eu não fiz peio não. Consegui acompanhar o Felipe e toda a equipe. Consegui dar meia volta, né, aqui no Parque do Povo, já é alguma coisa, né? Ah, já é alguma coisa, já é um bom começo, já. Hoje dá meia volta, amanhã dá duas, depois dá mais duas e meia, vai subindo, vai subindo até que fica bom o negócio. E a ideia, Felipe, é não parar por aqui, né? Você quer continuar emagrecendo, você quer continuar se exercitando. Isso, a intenção ainda é perder mais peso ainda. Eu tenho um projeto aí até um pouco ambicioso, até grande, mas com certeza eu vou conseguir. E eu já cheguei até aqui, então, só continuar só com os treinos, com a alimentação, continuar com a disciplina, que a gente consegue sim, com certeza. Vocês viram no primeiro bloco a mudança de vida que o Felipe teve. Ele começou a praticar esporte e se tornou o novo homem. É, tá diferente, rapaz, perdeu 40 quilos, é verdade. E agora nós vamos entender melhor como que ele tomou, porque você tem que tomar uma decisão, mas às vezes por que você toma uma decisão? E é isso que a gente vai saber agora nessa reportagem da Viviane. Vamos lá, Vivi! O homem que adotou hábitos saudáveis e perdeu 40 quilos, teve o amor como principal incentivo. Foi durante o noivado com a Jaqueline que o Felipe tomou a grande decisão. Eu acho que esse fato de vir no casamento, de vir no noivado, esse compromisso mais sério, com certeza deu o start pra mim tomar essa decisão na minha vida, essa mudança de vida, com certeza. A Jaqueline ficou surpresa com a iniciativa do marido, mas não deixou de prestar apoio. Ah, no primeiro momento eu fiquei meio desconfiada, falei assim, será mesmo que vai? Porque a gente estava na praia, né, e estava um momento muito feliz da nossa vida, que a gente tinha acabado de noivar. Então eu falei, será que não é por conta da emoção, do acontecimento, né, que ele está empolgado? Mas não, quando a gente voltou pra Birigui, ele mudou mesmo, ele procurou academia, procurou personal, alimentação e ele começou a seguir. Além da atividade física, Felipe também levou a alimentação a sério. Um prato colorido, cheio de legumes e verduras, bem diferente do que ele comia antes. Tenho um amigo, vim atrás, personal, dieta, me passou uma dieta bem rígida até, e cortando as coisas, fechando a boca, e muita academia, muito exercício. Foi difícil no começo, não foi fácil chegar onde eu estou hoje. Até falo pras pessoas, até as pessoas que se esperam em mim, nossa, se você chegasse no começo e me desse 100 reais, você falava, ó, corre dois minutos. Que nada, pode chamar pro SAMU que eu não vou aguentar. Agora hoje é uma consequência do exercício, você vai se acostumando, você vai se adequando, e acho que foi isso, acho que a determinação é a mais importante. Ainda não fez nem um ano que o Felipe começou a correr, e olha só a quantidade de medalhas que ele conquistou durante as corridas, né, as competições. Mas antes da gente falar sobre essas medalhas, eu queria que você me falasse sobre esta camiseta aqui, porque ela tem uma história bem bacana, né, Felipe? É, essa camiseta tem uma história bem bacana, foi a camiseta do meu noivado, eu noivei com ela lá na praia, no Praia Grande, dia 31 de dezembro de 2016. E ela simboliza pra mim o começo de tudo, né, eu acho que ela, ela é o meu verdadeiro troféu, né, porque a hora que eu olho pra ela, eu vejo o tamanho dela, eu me coloco dentro dela, eu vejo o tanto que eu emagreci, ela é o ponto de referência pra mim, vamos colocar assim, porque foi um start de tudo, eu tava com essa roupa quando eu iniciei a ideia de começar uma vida nova, de emagrecer, quando eu tomei essa decisão, eu tava com essa camiseta aqui, então ela é meu ponto de referência. Coloca ela na sua frente, só pra gente ter uma noção, olha só, gente, o tanto que ele conseguiu emagrecer, né, daqui a pouco dá dois de você aí dentro. Isso, dá praticamente dois já, quase. E é assim, com o amor pela esposa e disciplina, que Felipe segue nos objetivos. E aí